Bom dia e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Num oceano económico cheio de barões, onde as maiores empresas dominam, o facto de as principais economias e empresas mundiais estarem assentes em mercado de capitais é um indício inequívoco da sua importância, assim como para as opções de investimento pessoal do cidadão. Neste programa vamos debater o que distingue um ecossistema económico com capacidade de financiamento rápido, fácil e experiente de uma economia baseada no crédito bancário, assim como da imprescindível literacia que todos devemos possuir para uma vida de liberdade financeira. Filomena, Stéfano, muito obrigado aos dois por terem aceito o meu convite. Stéfano, começo por ti. Nós temos neste momento alguns exemplos extraordinários de empresas ou de fundadores nacionais, como por exemplo a Farfetch, que tem uma capitalização na ordem dos 20 mil milhões de autosystems, que levantou cerca de 150 milhões de dólares, com uma capitalização de 9,5 mil milhões de euros ou de dólares, conforme a altura, e a Tockdesk com 143 milhões de dólares de levantamento, com uma avaliação de 3 mil milhões de dólares, e finalmente a Fidesai, que levantou 200 milhões com uma capitalização de 1 mil milhões de dólares. Isto para termos comparativos, só para dizer que, por exemplo, a EDP tem uma capitalização de 19 mil milhões, ou seja, inferior, inclusive, a da Farfetch, que ainda não tem lucros. Mas podemos ir, por exemplo, para a Galp com 8 mil milhões, ou para o Jerónimo Martins com 8 mil milhões, e para o BCP com 1,7 mil milhões. Stéfano, isto é um outro mundo completamente diferente, correto? E acho que é inequívoco a importância que o mercado de capitais tem em todas as suas fases de financiamento para sustentar a economia, as empresas da nova economia. É assim? Marco, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Realmente estamos a assistir a uma transformação. Estamos a assistir a uma transformação de empresas que, pelo menos originalmente, eram empresas dedicadas ao mercado nacional, que têm essencialmente clientes nacionais, apesar, obviamente, os EDPs e tal, por esta vida, hoje em dia, serem multinacionais, que têm clientes em todo o mundo. Mas o que gostamos é comparar com empresas que já nasceram globais, com empresas que têm um produto que é, para chegar, aliás, à excelência e à capitalização em que chegaram, e à capacidade de angariação de capital, têm vantagens competitivas globais e são diferenciadas à escala global. Não há já a menor dúvida que uma Auto Systems é, se calhar, muito mais diferenciada a nível global que uma Galpa ou uma EDP e por aí fora. Portanto, são empresas que têm vantagens competitivas muitíssimo específicas e que, portanto, comandam prémios e comandam avaliações estratosféricas porque o mercado e os investidores consideram que são empresas que têm um potencial de crescimento muito maior do que empresas mais tradicionais que vão crescer, não tão rapidamente, eventualmente, o que não quer dizer que umas sejam mais eficientes do que outras porque, obviamente, também a capacidade de gestão, não é aqui, não se está a comparar a capacidade de gestão entre as empresas tradicionais e as não tradicionais. Está-se a comparar, digamos, o mercado-alvo e a capacidade de crescimento pela diferenciação tecnológica. Céferno, mas em relação à capacidade e potencial, se não houvesse um mercado de capitais, se não houvesse o capital de risco com o qual tu te inseres, nenhuma destas empresas veria à luz do dia ou, pelo menos, nunca teria esta dimensão? Não, isso não há dúvida. Ou seja, o que está a acontecer é que estas, quando nós olhamos para a capitalização bolsista, as maiores empresas mundiais são, efetivamente, tecnológicas. Porquê? Porque são as que têm maiores crescimentos, apesar de não serem as que têm, por vezes, maiores lucros. Por vezes têm que chegar a ser muito, muito grandes empresas, ter sido investido muito capital de risco e terem ido ao mercado, muitas vezes, para chegarem à dimensão, para virem a ter lucros. São coisas diferentes. O que as avaliações bolsistas têm a ver com a expectativa de lucros futuros, não necessariamente com os lucros presentes ou dos últimos anos. É mais a trajetória e não a fotografia. Agora, uma coisa é certa. O tipo de capitalização destas empresas é muitíssimo específico. Não é igual ao das empresas tradicionais. Portanto, estas empresas, pelo perfil de crescimento rápido e de diferenciação tecnológica e de produto e de consumidores que vão ter, necessitam, numa primeira fase, capital de risco. Portanto, venture capital, que são fundos como os nossos, primeiro, locais como os nossos, portanto, fundos regionais e locais e nacionais como os nossos, que dão o primeiro arranque, que investem os primeiros milhões, as primeiras dezenas de milhões, e depois passarem, digamos, para o que eu costumo chamar de Champions League, que são os fundos multinacionais, que vão colocar rondas de 50, 100 milhões, 200 milhões, até um dia chegarem ao mercado de capitais e aí continua a haver levantamento de capital à escala global e com outros tipos de investidores. E, portanto, são empresas que, pela natureza dos outros tipos de financiamento, por exemplo, financiamento bancário, que requer garantias, requer lucros, requer produção de cash flow, esses financiamentos são mais apropriados para empresas que crescem e que produzem cash flow e resultados líquidos positivos, mas que, se calhar, não vão crescer tão rápido. Enquanto que este tipo de financiamento, capital de risco, venture capital, fundos que estão dispostos a alavancar o crescimento antes de haver lucros, e depois o mercado de capitais, são mais apropriados para este tipo de empresas de grande crescimento. Portanto, é como os ingleses dizem, horses for courses, cada cavalo para a sua corrida, e nem todas as empresas são apropriadas para capital de risco, nem todas as empresas são apropriadas para a dívida bancária. Filomena, mas se esta pandemia veio claramente trazer luz, é que existe uma nova economia que será claramente mais predominante no futuro, que é a economia baseada em tecnologia, mas, e aliás, que é também a mais apoiada pelo capital de risco, pelo mercado de capitais, mas o que é certo é que, de forma geral, e já há muito tempo, não é de agora, as principais economias do mundo, não só nacionais, mas especialmente locais, são a casa dos mercados financeiros mais importantes do mundo, e onde é gerado um nível de riqueza simplesmente impressionante, não só na gestão de capital, de fortunas, como a Suíça, Singapura, mas também de levantamento de capital ou de introdução de empresas em Bolsa, como a City, de Londres, ou Nova Iorque. Isto é realmente uma economia que teríamos todo o interesse em fomentar, não, porque é uma economia de um rendimento, de um valor muitíssimo, de um valor acrescentado muitíssimo mais elevado. Obrigada, Marco. Obrigada, antes de mais, pelo convite. É bom estar aqui. É bom estar aqui consigo e com o Marco para partilharmos um pouco do que são as nossas experiências e as nossas expectativas relativamente a este mercado. De facto, o cenário da pandemia veio, por um lado, alterar a percepção de algumas realidades, mas na realidade mesmo veio apenas trazê-las de novo para cima da discussão e, se calhar, de uma forma um bocadinho diferente. É verdade, estamos a falar aqui de um sistema, eu quase que diria, de vasos comunicantes. Estamos a falar de um grande ecossistema que nem sempre as pessoas têm presentes quando as suas decisões, não só das suas decisões de investimento, mas eu diria mais das decisões políticas que podem estar na base desse mesmo investimento. Temos hoje uma situação particularmente, na minha opinião, interessante na economia portuguesa e não só, e está a acontecer a nível transversal nas várias economias afetadas pela Covid, que é um aumento nunca visto nos últimos 10 anos da taxa de poupança. A taxa de poupança aumentou, está a aumentar para níveis anteriores de 2007, 2008, onde ela vinha, como sabemos, a cair a pique com aumento do consumo. O consumo faz falta? Faz. Faz porque o consumo vai efetivamente criar emprego, vai criar atividade, vai criar mais rendimento. E quanto mais rendimento existir, quanto mais ele for canalizado para consumo, mais este sistema de criação de riqueza pode ser alimentado. no entanto, no entanto, a par disto, há que existir a promoção da poupança. E essa promoção da poupança vai a nível dos particulares, só que os particulares têm de ter motivação para aplicar a poupança. E essa motivação na atual conjuntura, às vezes, é difícil de encontrar. Por outro lado, essa poupança permitirá também ao próprio, digamos, sistema empresarial português de sobreviver ou aumentar, etc., com fundos do próprio país, com poupanças do próprio país. Mas, Filomena, é exatamente aí que se coloca a questão que é importante que a poupança é fundamental, mas se depois for canalizada para o investimento, certo? Portanto, o problema é que, como em Portugal a poupança geralmente ficava retida no banco, na banca, e a banca não tem, não é o setor que mais está apetechado para lidar com a nova economia, com as tecnológicas, por exemplo, são os fundos. Se calhar nem deve ser. Nem deve ser, nem deve ser, porque não tem rácios para isso, não consegue cumprir rácios para isso. O problema é este, é que ficamos com as poupanças que é o fundamental do investimento, aqui o pão para a boca do investimento e das empresas, que não consegue ser depois, não consegue chegar ao seu destino. Portanto, nós precisamos do mercado de capitais que é onde a poupança deve também estar investida para agilizar todo este processo. É verdade, é verdade, os bancos não são efetivamente, na minha opinião, o melhor canal para canalizarmos, nós os particulares, como um dos cidadãos, as nossas poupanças. Agora, os cidadãos, tal como as pequenas e médias empresas, precisam de alguma coisa mais do que tem atualmente. Se nós compararmos os sistemas de tributação, por exemplo, das poupanças portuguesas, por exemplo, em ETFs, até nos instrumentos mais simples, nos fundos mais simples, com aquilo que acontece, por exemplo, na Bélgica ou em Espanha, etc., a diferença é enorme. Nós continuamos a penalizar por via tributária a poupança, quer dos particulares, quer das pequenas e médias empresas. Por isso, há aqui um papel, na minha opinião, dos políticos fundamental e aproveitar este momento em que as pessoas, pura versão ao risco, estão a poupar mais, é, a meu ver, fundamental. Agora, a quem é que isso compete? Aos bancos? Não, de todo. Provavelmente, a outras entidades financeiras. Só que essas mesmo, e, por exemplo, as sociedades de capital de risco, como ainda há pouco o Stefano acabou de dizer, podem ter um papel fundamental nesta alavanca, digamos. Mas, há que ter algo mais. Uma das questões, por exemplo, aliás, foi algo que eu nunca compreendi, é como é que nós tínhamos uma taxa de tributação, por exemplo, dos depósitos a prazo, semelhante ou do que uma capital de risco teria nos seus lucros normais, desde os valores quase semelhantes, ou seja, o risco e o não risco estavam a ser tributados da mesma forma, quando isso não faz sentido nenhum. Por exemplo, o mercado de capitais com características próprias, com nuances, poderia ter aqui uma discriminação positiva, até porque arrisca muito do seu capital por vezes a fundo perdido, não é? Em termos de tributação? Podia e devia, na minha opinião, mais do que isso, devia, uma das formas que, que não vejo outra, aliás, de desenvolver, dinamizar este mercado nos seus vários segmentos, nomeadamente naqueles segmentos que pretendem incidir sobre pequenas empresas, sobre startups, e também sobre as poupanças dos particulares via fundos, etc., é exatamente através da melhor tributação ou de uma tributação com incentivos, ou melhor, incentivos e tributação não direi subsidiada, mas mais favorável para estas empresas. Portanto, por isso é que eu acho que há aqui um papel fundamental dos políticos que não se esgota aqui. Há pouco, aliás, pouco o Marco falava da questão da literacia. Houve-nos, no passado recente, já, alguma flexibilização a nível, quer fiscal, quer até ao nível da própria regulamentação de acesso ao mercado de capitais, que tornaram relativamente mais flexível. A Euronext tem feito algumas coisas nesse domínio. Agora, a ideia que tenho é que essa dinamização não é do conhecimento público. Ou seja, não tem existido o papel de capacitação, de educação financeira que o país precisa. E, se calhar, tudo vai ser. Fernanda, nós já vamos falar sobre a questão da literacia mais um pouco, que é um tema fundamental. Vou só voltar ao Stefan, porque isto é um mercado, as pessoas podem não ter noção, mas vocês, por exemplo, indicam que o Capital Partners no primeiro ano indicou que tinha analisado cerca de 1.200 empresas e investiu apenas em 9, sendo que dessas 9 provavelmente a maioria até pode não dar resultados positivos. Isto é um processo natural, ou seja, muito trabalho, mas depois saber também e ter a capacidade de arriscar, certo? Porque se nós não arriscarmos, se não colocarmos o pé às vezes fora, ou não nos colocarmos fora do pé, não vamos também ter aquelas margens enormes que geralmente os grandes negócios têm, correto? Sim, eu queria dar só uma nota antes de entrar nessa parte sobre a questão dos mercados capitais e a diferença que fazem os mercados capitais. Quando nós estamos a falar de mercados capitais, estamos a falar de dois tipos de investidores essencialmente, as pessoas individuais diretamente que entram e que há uma baixa participação da população portuguesa no processo de investimento e de utilização das suas poupanças nos mercados capitais e depois estamos a falar dos institucionais e das empresas. E o que acontece ligado a esta questão da nova economia e do investimento em tecnologia e da criação de riqueza por essa via é que uma economia como os Estados Unidos, comparando por exemplo com a Europa, nem vamos ao caso português, existe muito maior profundidade de mercados capitais. Portanto, as instituições financeiras, além dos individuais e particulares, as instituições financeiras investem mais na Bolsa, investem em equities, investem em capital de risco, investem em fundos como os nossos, em percentagens de investimentos alternativos, às vezes 5, 10, 15, 20% da sua carteira é dedicada a alternativos. Ora, na Europa essa porcentagem é pequena e em Portugal é inexistente. Portanto, nós teríamos um mercado de capitais muito mais dinâmico se os grandes investidores nacionais, além dos, já nem estou a falar dos pequenos aforradores, investissem mais em outros fundos e em outras alternativas que não sejam só obrigações do Tesouro e instrumentos altamente conservadores e portanto o que acontece é que as próprias instituições portuguesas ou ligadas a Portugal poderiam ter resultados muito mais favoráveis se investissem com uma composição de carteira diferente do que fazer o que fazem igual ao que fazem há 40 anos. Isso faz toda a diferença na criação de valor para a economia para os próprios fundos e para todos os intervenientes e na capacitação da economia para gerar cada vez mais valor. É uma espécie de bola de neve porque, entrando agora na tua questão, fundos como os de capital de risco que é uma parte digamos dos alternativos em que os investidores podem utilizar precisam realmente de mostrar grandes resultados porque como têm mais risco têm que ter mais retorno e quando nós vemos muitas empresas e neste caso para atualizar o número estamos já perto das duas mil empresas analisadas startups na sua maioria em Portugal tecnológicas em dois anos e meio de atividade investimos em 20 portanto menos de 1% e dessas 20 seguramente a maior parte não resultará o que é importante é que algumas resultem e que resultem em enorme escala e para te dar uma ideia da capacidade de alavancagem que fundos desta natureza têm nós em 30 milhões que investimos em dois anos essas empresas que receberam 30 milhões da nossa parte já angariaram 626 milhões nos mercados internacionais portanto ao receberem 30 milhões de Portugal da Índico entretanto investidores de todo o mundo já investiram mais de 20 vezes nessas empresas que são quase todas portuguesas exceto uma Stéfano essa é uma questão muito importante porque ao contrário do que se possa pensar em muitos casos nem é o dinheiro que é o principal ativo destas operações é o know-how certo é o conhecimento a experiência por isso que há bocado no início referi o capital experiente a vossa experiência de gestão de como é que as coisas correm e de como ir a angariar mais isto faz toda a diferença aliás porque tu também escolhes principalmente equipas correto? Não essencialmente eu acho que a analogia aqui que toda a gente entende é a seguinte por muito que o Ronaldo fosse um miúdo excelente nas ruas da Madeira se ele não tivesse sido levado eventualmente para o Sporting e depois o Sporting o preparasse para ele ser levado eventualmente para o Manchester United nunca ninguém tinha ouvido falar do Ronaldo ou seja é preciso um método de treino é preciso uma academia de empresas para que elas possam entrar na Champions League e portanto não é uma questão de colocar muito dinheiro é uma questão de explicar qual é a receita e ir colocando dinheiro ir colocando os ingredientes mas tem que haver uma receita e a receita para fazer um bolo de sucesso é o capital é o que se chama o smart money que é isso que fazem os investidores profissionais e vou-te colocar uma última pergunta para ti para depois ir à Filomena que também eu vou fazer a mesma pergunta que é a questão da mentalidade isso também é fundamental para isto de funcionar nós temos que ter uma mentalidade adaptada ou seja nós temos que nos adaptar aos novos tempos e uma mentalidade de mercado de capitais que é uma mentalidade de risco nós temos que saber arriscar no sítio e na altura certa mas temos que estar abertos a isso correto porque nós não podemos ter esta mentalidade fechada como em Portugal existe que é se uma pessoa falha uma vez falhou para o resto da vida enquanto por exemplo nos Estados Unidos isso é um ativo brutal claro a palavra-chave é ambição eu acho que o que falta muitas vezes em Portugal em todas as áreas em todos os níveis é falta de ambição queremos nos comparar sempre com a média quando no fundo estamos sempre no fundo da tabela quando nos comparamos e o que as pessoas como o José Neves da Farfetch a minha sócia Cristina da TalkDesk e todos os outros que já conseguiram realmente alcançar um patamar de excelência a nível mundial o que não lhes faltava é ambição não tiveram medo de falhar e nós temos que como país ter muito mais ambição e não ter medo de falhar e aim for the stars tentar chegar às estrelas porque se nós tentarmos ir à média ficamos mal classificados Filomena uma última pergunta para ti isto da literacia e da mentalidade é fundamental se nós queremos realmente cortar com o passado porque não é aos poucos que nós vamos lá porque a questão é tal e qual como o Cefano dizia nós estamos a concorrer contra outras economias contra outras empresas e se os outros andam muito mais depressa do que nós se nós nos comparamos à média vamos andar sempre a ficar para trás ou no máximo vamos crescer um pouco em relação aos medianos nunca na vida nós vamos tentar almojar outros rendimentos outros níveis de vida nós precisamos e isto o Estado pode ter aqui um papel importante na questão do fomento da literacia nomeadamente até nas escolas mas isto tem que ser feito de uma vez por todas não? E se isso sempre foi verdade agora é muito mais eu diria que e aí não sei se estou de acordo consigo não acho que a gente vai crescer um bocadinho se ficamos à espera pelo contrário acho que vamos ficar redondamente para trás ou seja neste momento se sempre foi verdade que precisávamos de atuar depressa agora isso é fundamental e pior do que isso ou melhor do que isso se quiser se nós achamos que as coisas vão depressa então podemos sentar-nos porque se calhar nunca vão ser tão lentas como agora vão depressa efetivamente mas a tendência é para continuarem a acelerar houve aqui duas ou três palavras que eu vou pegar dava para ficarmos aqui o resto da vida a falar sobre estas coisas que tanto me apaixonam mas houve aqui duas ou três palavras que eu gostava de dar nelas uma é essa questão da tolerância ao erro o Séfano falava da ambição e que nós temos tido sempre nós portugueses falta de ambição aliás a questão da falta de empreendedorismo é algo que tem vindo muito a ser falado cada vez mais há razões históricas podíamos falar sobre isso há razões históricas há razões psicológicas imensas coisas mas há de facto uma fraquíssima tolerância ao erro nas minhas equipas e já já tenho gestão de equipas há muitos anos nem sempre era muito bem visto quando eu começava as reuniões com as minhas equipas mais jovens mas também mais talentosas e lhes dizia errem olhavam para mim duas vezes errem mas quero que eu erre e depois e depois quem me vai avaliar errem errem dez vezes nove vezes podem estar errados mas basta que uma esteja certa para um passo em frente se dar isto é como marcar penápolis pegando aqui na tecnologia do 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 só não falha e não marca só que também não há golo fica de lado e esta questão da tolerância ao erro tem sido a meu ver uma uma fraqueza da equipa das equipas dirigentes dos líderes das instituições em geral em Portugal como o o Marco dizia nos Estados Unidos não é assim as empresas abrem as empresas fecham o erro é fomenta a criatividade o erro fomenta o crescimento não acontece assim cá agora dito isso só se consegue errar com algum nível de segurança porque se conhece esta questão da capacitação financeira através da literacia onde nós continuamos com níveis melhores os relatórios PISA da OCDE mostram uma certa melhoria a nível da literacia financeira entre os dois inquéritos mas bastante abaixo daquilo que queremos estar e mais do que isso daquilo que precisamos estar dada a nossa dimensão por isso estas são digamos que mensagens que me parecem fundamentais literacia sim cada vez mais e mais do que esperar um comportamento dentro da média é antecipar e andar mais depressa de outra forma para só uma pergunta para uma resposta muito breve que também vou fazer ao Stefano que eu não não consigo não fazer que é falta-nos alguma coisa a Portugal para além da vontade do trabalho obviamente mas da vontade eu penso que nos falta motivação também política agora não sei se os políticos também não motivação política não é só a das pessoas que querem entrar é de haver o enquadramento quando digo vontade é de quem pode fazer a diferença Stefano sim ou seja motivação política eu diria das lideranças do país não são só políticas ou seja eu acho que esta questão da falta de ambição é transversal mas as boas notícias é que as novas gerações têm muito mais ambição têm muito mais vontade nós temos é que realmente dar-lhes espaço para que eles realmente possam usar todo o seu conhecimento para que nós não estejamos daqui a mais duas décadas a continuar a dizer o que fizemos as últimas duas ou três que é estamos na cauda da Europa porque talento não nos falta muito obrigado talento pois é exatamente isso eu acho que não nos falta nada para além de motivação política que é só isso nem é preciso dinheiro nem nós conseguimos arranjar através pessoas capazes como por exemplo o Stéfano que consegue angariar esse capital falta-nos a vontade política para criar o ecossistema ou as condições para este ecossistema muito obrigado aos dois por terem aceito o meu convite certamente nos iremos encontrar aqui outra vez e muito obrigado aos excelentes espectadores nós voltamos a ver para a semana a semana a semana a semana a semana Legenda por Sônia Ruberti